É muito bizarro pensar que, tipo, essa música é minha. Eu fiz ela, tipo, semana passada, tá ligado? Cara, olha o tanto de vídeo que fizeram já com essa polva. Há seis dias atrás, eu mandei mensagem pra essa menina cosplayer aqui. O que aconteceu foi que eu tava caçando algum jeito de divulgar minha música nova. Daí eu mostrei minha música pra ela, tipo, ela gostou muito, tá ligado? E ela já gravou, fez o vídeo rapidinho. Nossa, ela é uma boa de pessoa, velho. E, tipo, o vídeo dela ficou muito bom, tá ligado? Tipo, tanto de pessoa talentosa que tem, tipo, fazendo vídeo com a minha música. Tipo, velho, é muito gostosa a sensação de, tipo, porra, nossa, muito, ai. Um monte de gente com esse cosplay muito foda, tipo, olha isso, velho. Vem um monte de gente maneira, assim, usando a minha música, é muito legal. Velho, logo depois da Yaze, quem postou foi a Pira. Tipo, assim, a Pira, ela tem meio que um milhão e setecent seguidores. E eu não entendi nada, tá ligado? Foi bizarro só. Pra vocês terem noção, na primeira semana que eu lancei essa música, eu já tinha um milhão de views no TikTok. Tipo, é muita gente que gostou do bagulho. Atualmente, eu nem sei, velho. Vamos ver. 460k mais 430k mais 50k. 2 milhões e 500. Eu fechei a porra da calculadora enquanto eu tava falando. Sou muito burro. Ontem mesmo eu postei esse vídeo aqui, tipo, ele já tá com 80 mil quase. Que bizarro, tá ligado? E, velho, realmente, tipo, eu tô muito feliz com esse bagulho que tá acontecendo. Tá gostoso de sair olhando esse bagulho, tipo, acompanhar tudo, tá ligado? Você provavelmente já viu algum desses vídeos, se você, tipo, tem consumido coisa dessa bolha de rádio inimigo brasileira. Quando teve o hype no Twitter, quer dizer, quando o Twitter ainda tava vivo no Brasil, eles mataram o Twitter pela segunda vez. Primeiro transformaram em X e agora foi proibido mesmo, né? Foi pra fechar com chave de bosta mesmo. Eu lembro que do nada eu trombei com uma arte da rádio inimigo brasileira, tipo, toda funkeira, mandraca, tá ligado? Oi, Mari. Enfim, era mico, toda mandraca. E, tipo, a Hatsune Miku é literalmente, literalmente, um bagulho de voz pra fazer música. Tipo, ela é um instrumento de computador que canta, tá ligado? E, obviamente, a primeira coisa que eu pensei na hora foi eu preciso fazer um funk da Hatsune Miku. Daí eu continuei descendo o feed, né? Eu não consigo ilustrar isso, mostrar pra vocês, porque a porra do Twitter não existe mais. Mas eu continuei descendo o feed, tipo, tinha muita gente, muito artista fazendo mico brasileira, tipo, até muito gringo tweetando. E aí, porra, aí eu já tava mó de hiperfoco. Quem tem TDAH vai saber do que eu tô falando. Eu fui ficando obcecado com aquilo. Eu tava ficando, tipo, mano, eu preciso ouvir funk da Hatsune Miku. Agora. Aí eu fui pesquisar, pra ver se alguém já tinha feito, tá ligado? E, meu Deus, já tinham feito. E era bom pra caralho. Mas não existia nenhum estilo que eu queria ouvir de verdade, tipo, ela falando português mesmo, tá ligado? Porque é muito fofo a mico falando português. Tem um tipo de vídeo que hoje não fazem muito mais. Mas eu gostava muito, velho. Mari, para de mexer aí, porra. Você tá fazendo merda. Vai derrubar meus remédios de gripe. Vai ser furo. Porra, não sei se eu vou achar. Pera aí, vou tentar. Ignora meu YouTube meio amaldiçoado, velho. Não sei o que tá acontecendo com ele. Deixa eu ver se eu acho algum mico xingando. Mico xingando por 16 segundos. Olha essa porra. Tem também esse aqui, que é... Mico ia... V4? Será que eu acho... Aqui. Nossa, esse vídeo. Esse vídeo é bom demais. Cinco anos atrás. É, tipo, um diálogo assim. Os bonecos falando português, tá ligado? Muito bonitinho. Porra, eu falei em cima quando ela falou a melhor parte do vídeo. Ó. Eu falei em cima quando ela falou a melhor parte do vídeo. Eu não sei se é antigo isso, porque eu não lembro. Aqui. Não é. Isso é novo mesmo. É o Sigma. O Sigma que fazia. Hoje tem canudinho. Velho. É isso. Não vou mostrar tudo pra vocês. Mas o último que eu queria mostrar aqui também é famoso. É o do Felipe Neto. Estão roubando o meu fogão. Aqui, velho. Se liga. Estão roubando o meu fogão. Uma bonitinha. Acho muito bonitinha essa porra. E não só isso, velho. Eu gostava muito dessa música aqui quando eu era criança, velho. Tipo, eu ouvia essa porra em loop, infinito, tá ligado? Tá em 2016 aqui, mas, tipo, essa aqui é muito mais antiga que em 2016. Mas, tipo, você deve conhecer isso aqui, tá ligado? É muito famoso. Olha, essa porra era, tipo, a sensação da época, velho. Eu tô ficando velho. Mas aí, tipo, eu fiz minha música rapidão, tá ligado? Tipo, o negócio simplesmente fluiu. Eu já tinha Hatsurimiko em minhas veias. E, velho, eu posso falar sem brincadeira nenhuma que a melhor parte da minha música é quando ela acaba, velho. Mas é porque, realmente, a parte que viralizou foi quando a música acaba, tá ligado? Que começa, tipo, o final dela, né? Que é aqui. Porque antes ela é mais melódica. Eu tinha essas duas ideias na minha cabeça. Uma mais bonitinha e a outra mais agressiva. Só que eu queria juntar as duas. Só que eu tentei, ficou uma merda. E aí, tipo, no final eu fiz duas separadas. E eu gostei muito de como ficou, tá ligado? Ficou muito bom. Porra, vai se foda. Vai ouvir essa merda. Ela tá indo muito bem, velho. Graças a vocês. Puta que pariu. Se liga, esse negócio aqui é o projeto da música. Isso daqui ele conta só minhas horas ativas. Realmente mexendo no projeto, tá ligado? E foram 22 horas. E eu criei ele dia 25, tá ligado? Mas, porra, eu teria procrastinado pra caralho pra fazer esse negócio. Se não fosse por uma amiga minha. Porque ela ia fazer aniversário dia 7 desse mês. E ela queria muito colocar essa música na playlist do aniversário dela. Daí ela me botou pressão pra eu terminar essa porra logo. E deu certo. No final, touramos o somzão lá, né? Rebolamos o lentinho, os cria. Ainda bem, né? Porque se eu demorasse pra lançar também, tipo, o hype da Rádio Sorimico já ia ter passado, tá ligado? Porque foi tudo junto esse bagulho da Rádio Sunimico brasileira. Daí, tipo, o Himitsu Dayo. Daí o aniversário da Rádio Sunimico. Que foi duas semanas atrás, tá ligado? E foi isso, velho. Tipo, essa trend inteira aqui no TikTok é, tipo... É puramente, tipo, a arte, tá ligado? E eu amo muito isso. Tipo, é um monte de gente, tipo, se juntando. De um monte de coisinha diferente, tá ligado? E falando em arte, muita gente me perguntou quem que fez a capa da música, tá ligado? E foi o Pepetinho, velho. Esse bonitinho aqui, ó. Se liga. Olha que bonitinho. Esse aqui é o perfil dele no Blue Sky, inclusive. O Blue Sky é o novo Twitter, né? Pra mim era muito importante que, tipo, essa capa fosse feita por um brasileiro mesmo. Foi uma commission, tá ligado? Eu falei pra ele o que eu queria. Tem uns conceitos, mostrei a música. Daí ele foi fazendo, tipo, me dando mais ideia, tá ligado? E ele é muito foda, pô. Olha como é que ficou essa porra, velho. Que bagulho lindo, tipo... Olha isso, velho. Meu Deus, ozen, isso é perigoso. Você é muito pesada. E você vai cair daí. Ele foi muito paciente comigo, tá ligado? Muito tranquilo. Eu falo isso porque eu sou muito chato, tipo, eu sou muito perfeccionista. Eu quero ficar ajustando o bagulho toda hora, tipo, eu penso num negócio novo. Aí bota aquilo ali, por favorzinho, assim. Faz assim, testa desse jeito, logo. A gente criou vários conceitos e tal. Mas no final ele cagou na minha cara e simplesmente acertou tudo que eu queria, tá ligado? Foi muito gostoso trabalhar com ele nessa capa, velho. E se você é inscrito aqui há um tempo já, você deve ter percebido que eu tô com uma pulseira de verdade. E não com uma xuxinha de cabelo. Pela primeira vez na minha vida. Mentira, tô com uma no outro braço.